O Gordone chegou agora, fui intimado a comparecer aqui, qual é o rolo? Hã? Já era, Gordone, você perdeu. Que merda, hein? Tem os objetivos pra fazer aí pra ganhar chaveirinho, hein? Eu quero chaveirinho, porra, eu quero... Vamos ver aqui, olha, vamos pegar esses caras... Olha lá, do lado, vamos tentar fazer a tramóia de novo. Vamos ver, nego level alto, hein? Molecada, vocês têm... Ó, é o seguinte, vocês têm coragem de fazer uma loucura nesse mapa aqui? Ou vocês têm medo da Ubisoft? Faz qualquer loucura, Silvão. Boa, porque a Ubisoft pode embaçar, mas aí eu peço... Como eu tô gravando, eu mostro pra eles que fui eu pedir pra vocês fazerem o que eu vou pedir, tá? E aí não pega nada. Na defesa, vocês vão fazer uma loucura aqui, molecada, só confia. Bug do mapa. Quer bugar o mapa? Cuxa, 90, você sabe, é um bug aqui. Ah, vamos aqui em cima já, ó. Vem comigo aqui em cima já. Cadê você, Dudu? Vem com... Tá aqui com um escudo pequeno. Não tá vendo não? Tá vendo esse escudo, irmão? Que porra é? Tá vendo o escudo pequeno não aí? Só parede quebra? Não! É, não. Ó, vamos subir aqui, ó. Exatamente aqui. Parece uma tartaruga ninja com esses escudos nas costas. Tá, tô aqui. Cheguei a nós. Esse maluco planta a bagulha aí. Fala na cara dele! Vai plantar sim. Duda, não sai da minha frente, Duda. Ó, tá deitadinho na porta ali, mano. Pega ali, pega ali, Silvão. Brota aí, já chega atirando ali na porta ali. Bem onde tá o seto amarelo, ó. Não, arrombado. Atira ali. Tá, pera aí. Tá parede, caralho. Aí, um pouco pra direita. Ah, ele trocou de lado. Eu não consigo ver, Duda. Aí, agora eu vi! É, é... Viu? É, eu senti um pescoço que eu não vi na frente, Duda. Tá ele mais um, é isso? É. Puta vida! Poxa! Tá botando fogo no barraco. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus! Caralho, velho. Ô, Duda, eu vi isso aí, Duda. Tá, o cu, mas não dá nessa, o viado. Caralho! Morra! Rapaz, você... Eu ia elogiar se você morreu. Molecado, é o seguinte, eu preciso de um tachanka no time. Algum de vocês consegue pegar um tachanka? Ah, o Noob pegou. Ô, Noob, eu vou ensinar isso. O Duda vai fazer com a gente também. Eu vou fazer um esquema que... Na hora que você fizer o movimento... Eu vou ensinar vocês. O seu tachanka, ele vai aparecer em cima do telhado. Aí, você tem que ver rápido o lado que dá o respawn. A arma de novo, a metralhadora, e mata os caras. É, mas ninguém precisa saber. Fica quieto. Põe aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui. Virada pra cá, ó. Ali onde... O blackout, ali, ó. Vai, Duda. Segura a metralhadora. Pega ela, pega ela. Ah, viu? Ó, tem que ser devagar. Devagar. Pra cima e pra baixo. Dá pra ele mirar. Mirar onde tá o bandido. Duda, você tava deitado. Não, não, nesse. Não, não, não. Devagar, devagar. Pra cima e pra baixo. Isso. Umas dez vezes. Aí, o seu moleque vai aparecer lá em cima. Transar mesmo e comer vagina. Que merda, não tá indo essa porra, vai deixa quieto Que bosta esse mapa, eu só consegui Eu só consegui fazer na mansão essa merda Não vai dar tempo de fechar Ai meu Deus do céu Sou bicho solto moleque Ai Eu sou bicho solto moleque Corre, corre, corre Botei uma capa Olha onde eu botei o capa moleque Tu não boto naquela porta não Botei, eu sou bicho solto moleque doido É nóis Cuidado que eu vou pegar atrás de tu ai mano Eu botei capa ali na entrada Ó, tá entrando lá, tá entrando lá Vai, cai no capa Cai, cai no capa Eu tô voando nesse jogo moleque Que que é isso Rapaz, tá explodindo é tudo Lá na portinha Lá na portinha Lá na portinha, lá esquerda Aqui assim É aí, aí mesmo Parece aí Tô morrendo Tá demais Tô voando Vou fazer uma sacanagem dele Vai matar o maluco Nossa, velho, ele não vai entrar Aqui faria bomba em cima, bomba embaixo Tô passando mal de rir Tô passando mal de rir, velho Que esse tia cerca aí Nossa Eu não tô aguentando com o maluco lá Que tava... Nossa, velho Esse daí ele ficou muito tempo Olha, tá ali no outro lado É ponto É nóis Boa, time Chama que é nóis Porra Tomando o olho aí, filha da puta Tem um tiro no olho do cara Vamos lá, time Você tá descudando? Tá descudando, Duda? Duda? Você tá me ouvindo? Tô Olha, ele é deitadinho ali, ó Tô mais perdido do que... Filha da puta, rapaz Filha da puta Ele tá aí? Embaixo tem um deitadinho atrás da mesa E a cabeça tá ali também No corredor Filha da mãe, rapaz Lixo Lixo Peraí que eu vou foder com isso aqui agora Como é que eu planto? O pau não te ama Como é que eu planto o bagulho aqui? Sai daí, Trudor Pô, me passa a música Vou dar aqui pra ela Abaixa muito dinheiro Ah, o cara me assustou Por que você me chamou, desgraça? Achei que tinha um cara atrás Eu não chamei, não Não, o cara ali Ele me chamou, pô Eu olhei pra trás e morri Alô Quer tentar de novo o bug do Tachanka? Ou deixa quieto? Tenta você aí que vão Já sabe como é que é pra nós ver? Já tentou? Até tem que botar a muxilina, velho Tem que ser três pessoas Se eu fizer o papel do Tachanka Eu não consigo fazer a terceira posição Eu acho que você mexeu muito Você fez a movimentação muito rápido Tem que ser mais devagar Deixa eu ver aqui Que andar que a gente tá? Segundo A gente tá lá do meio? Tem que ser lá do meio Vem cá, Tchanka Põe aqui Apontado pra cá Tem que ser mais pra trás, mano Aí é foda pra mim Tá longe O boneco não tá deitado Tem que ser mais Tem que ser mais Pera aí, não dá Tem que ser mais pra trás Aí Aí, 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 aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, perfeito Não, perfeito nada Aí Perfeito, ó Tem que ser devagar Mais devagar Isso Umas dez vezes Mais ou menos Eu vou morrer Eu vou morrer É agora, hein Fica esperto, Dudu Pra você fazer o movimento Não se mexe, Dudu Não se mexe Eu tô paradinho Só tô desfrutando Morreu O Tarou Ele matou, velho Puta merda Não deu Deixa quieto Quando que foi a última atualização do jogo? Eu consegui fazer Eu consegui fazer É o dia 15 agora Ah, então já era Que faz tempo que eu não jogo Eu só consegui fazer Depois que teve a atualização do japonês Olha o problema aqui de novo Eu acho que quando veio Eu acho que quando veio essa nova Eles devem ter arrumado Essa porra Puta, era tão da hora Já era um drone Ah, velho Tem uma Twitch aqui Estourando meu bagulho Cadê ela? Não sei Deixa eu dizer Eu tô colocando o Capcom aqui A Twitch tá destruindo Ou é o arame farpado que destrói? Não O arame farpado eu botei embaixo Aí, ó Opa Ah, tá aqui a Twitch Filha da puta Você tá colocando no... É Você tá colocando no arame Desgrafizado, hein? Bota o Capcom em cima, ó Vou botar o arame aqui, ó Eu tô passando o pau Bota o Capcom em cima Eu vou estourar esse Capcom, hein Não, eu não tenho outro Eu não tenho outro Eu não tenho outro Bota ele em cima Bota ele em cima A Twitch já estourou dois, meu Ué, por quê? Bota ele em cima Vou botar o arame embaixo Aqui assim? É No meio? É Mas dá pra ver, não dá Não, a gente faz o seguinte A gente pega a porta aqui, ó Quebra Bota a porta Fecha você por fora Que aí não dá pra ver Fecha você por fora Que aí não dá pra ver Esconde melhor Muito obrigado, Duda Filha da puta Esse Capcom vai matar alguém Só de raiva Puta, perdemos Valeu, plecado Obrigado pela jogatina Desculpa ter Desculpa ter te ferrado aí, rapaz Ô, noob Desculpa ter te ferrado aí Por causa do bug Imagina, Silvão Você vai aparecer no vídeo, beleza? Opa, agradeço já Abração, Silvio Valeu, irmão Grande abraço Eu mal sabia ele Como é que ele vai aparecer no vídeo Ai, que delícia, porra Ai, que delícia Ai, que delícia, cara Ai, ai Ai, que delícia 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 Obrigado.